Olá, o recado de hoje é para quem tem interesse em pós-graduação na área de ciências biológicas. O Instituto de Biosciências da Unesp, em Botucatu, está com inscrições abertas até o dia 14 deste mês para diferentes programas de mestrado e doutorado. Ao todo, são oferecidas 172 vagas. Os inscritos vão passar por provas, entrevistas e análises de currículo. Você encontra mais detalhes sobre cada um dos programas, os documentos necessários e o passo a passo da inscrição no link disponível aqui no post. Até o próximo Giro Nesp! Tchau!